Fala, meu Deus, você está filmando aí mesmo? Está filmando a bicha? Segura aí direitinho, é o canal de Fusco pelo Brasil, diretamente aqui, com a sua curi, gente, olha aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pois é, estou com uma amiga aqui com vários tipos de arma aqui, viu? Aí o Paulão olhando aí, olha, são as armas aqui. Olha aí, peixe, piranha e a arma lá, zarabatana. Essa aqui, olha, é a zarabatana, aquela que eu soprei lá. Zarabatana. Vai aí, o Paulão pegando aqui num peixe aí. Olha aí, Paulão. Olha o peixe aí. É, gente, o negócio é sério. É o canal de Fusco pelo Brasil, são novidades aqui que a gente encontra só na Amazônia. Viu? É muito bacana. Muita coisa aqui. Fica aí, Paulão. É isso aí, meus amigos. É o canal de Fusco pelo Brasil, diretamente aqui do Rio Negro, na Transamazônica, depois da pesca do Piraricu. Estamos olhando aqui os artesanatos. Piranha aí, todo peixe que tem aqui. Siga o nosso Fusco, siga o Fusco. Vamos acompanhar. Só é coisa bonita aqui. É a expedição de Fusco pelo Brasil, direto na Transamazônica. Agora nós vamos dar um passeio na selva, viu? Estamos aí, ó, a Transamazônica. E o cara tá convidando pra gente dar um passeio na caminhada aqui na selva. Vamos lá, então. Vamos que vamos. É o canal de Fusco pelo Brasil. É o canal de Fusco pelo Brasil. E o canal de Fusco pelo Brasil.